A floresta quer viver, quer crescer e florescer Vamos todos a proteger, sem mais tempo a perder O verde da flora, dá-nos esperança Como se fosse novo uma criança Então vem, sem demora, lançar uma semente Então vi, na canhava, vamos sim e a nitela Não salvou, não pila-se a vida Somos formas e cores, aves e flores Somos harmonia Somos formas e cores, aves e flores Não salvou Não salvou Não salvou Não salvou Não salvou, não salvou 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 Não salvou